Quem passa pelo centro de Campos precisa redobrar a atenção e olhar sempre para o chão. Isso porque diversas canaletas que ficam instaladas no percurso do local estão sem a proteção e podem causar acidentes. Ao todo, são 150 grades que estão sendo instaladas ainda esta semana no Calçadão. O local é um dos pontos de maior circulação de pessoas do Centro Comercial de Campos e as grades servem de cobertura para as vias de drenagem do calçadão, evitando os alagamentos. As novas grades que estão sendo recolocadas são feitas de um material mais resistente.